Atenção internautas do Portal Hora 1, em 5 segundos, no ar. Jornal Hora 1, o encontro dos amigos do Portal Hora 1. Apresentação Fábio Pereira Muito bem, voltamos a falar ao vivo diretamente aqui dos nossos estúdios no centro da cidade de Matão, no nosso Jornal Hora 1, um pouco diferente, normalmente o Jornal Hora 1 a gente gosta de apresentar um pouquinho melhor, com terno e tudo mais, mas em virtude dos acontecimentos agora à tarde, a gente teve que sair, fazer imagens e tudo mais, então nós entramos no ar o mais rapidamente possível, nós vamos até inverter um pouquinho as coisas aqui, já já vou falar dos aniversariantes do mês de junho, já já vou falar sobre várias outras situações, vou conversar dentro de alguns instantes com Agnaldo Navarro, vou falar daqui a pouquinho com o Carmo, nós vamos tentar falar com o Luciano, porque nesse momento está acontecendo uma manifestação lá no pedágio da Coxinha, e essa manifestação interditou, nós vamos já entrar com imagens diretas, já, já pode pôr rapidinho, põe imagens diretas, foram imagens que a gente recebeu agora, nesse exato momento, a gente recebeu essas imagens dos nossos queridos amigos internautas, que assistindo o Jornal Hora 1, sabendo que a gente ia entrar no ar, já nos enviaram, queria muito agradecer de coração a cada um, a cada uma dessas pessoas, que nos mandaram imagens, acabou, já põe a outra da frente. Põe a outra da frente, que nós já vamos, que nós já vamos vendo, é, algumas imagens, e, nós estamos, nesse momento, repito, com imagens diretamente lá do, do pedágio da Coxinha, vamos dizer assim, né, onde está acontecendo uma manifestação, nesse instante, e nós, então, estivemos lá, acompanhando, evidentemente, né, e essas são imagens que nós recebemos, queria muito agradecer ao Adalto, ao Adalto e também a filha dele, né, que estava lá, e nos cederam essa imagem. Adalto, muito obrigado, viu, meu querido amigo, um grande abraço para você, essas já são imagens do Drone Hora 1, essas são imagens do Drone Hora 1, que a gente fez agora, né, dessa manifestação, nós estamos tentando entrar em contato com o Luciano, que é o responsável, né, o Luciano lá do Horto, que é o responsável pelo assentamento, mas só dá a caixa postal, eu vou tentar falar, então, com o Aguinaldo Navarro, que tem defendido essa causa, para saber o que está acontecendo, porque, na realidade, as informações que nós recebemos, é que o pessoal do assentamento tem que sair amanhã de lá, amanhã, 5 horas da manhã, estava ventando muito, estava muito difícil de fazer as imagens, mas a gente conseguiu trazer as imagens aí para você, as imagens do Drone Hora 1. Quem é? Ô, podemos ir? Você pode falar comigo ao vivo? Tá, nós estamos ao vivo aqui, então, Aguinaldo. Nós estamos vendo imagens do Drone Hora 1, de uma manifestação que está acontecendo lá no pedágio da coxinha, Aguinaldo, boa noite. É o pessoal lá do assentamento, não consegui falar com o Luciano naquele telefone, mas eles se reuniram nesse momento lá, tentando chamar a atenção das autoridades, porque a informação que nós temos, e que está veiculando na mídia, é que amanhã o pessoal do acampamento Novo Horizonte terá que desocupar o local, que haverá uma reintegração de posse. Você acompanhou muito de perto esse pessoal, né, Aguinaldo? Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar no seu, no Hora 1 agora, no jornal. Nós já, eu estou acompanhando há três anos, né, são pessoas humildes, estão mais, são mil pessoas, né, são quase 400 famílias, 480 famílias, que infelizmente estão vivendo da terra, são pessoas pobres que não têm aonde morar, e encontraram lá um pedacinho, 5 mil, 5 mil metros, para cada um, onde estão plantando, comendo, vendendo e vivendo, né. E isso já teve vários deputados que se pronunciaram a favor, para que nós não saíssemos de lá, para que o povo ficasse lá, mas o juiz, ele foi um tanto quanto irredutível nisso, não é. Essas terras, juridicamente, nós tivemos, nós temos documento em mãos que essas terras pertencem a Matão, não é. Obviamente que nós temos uma estratégia de, vamos, infelizmente vai ter que estar aí, porque até agora nós não tivemos nenhuma resposta do poder público, das nossas manifestações, que nós fizemos via judicial, nós fizemos algumas indagações via judicial, não fizemos nenhuma resposta, e amanhã tudo se concretiza, que vai haver lá a reintegração de posse, uma ajuda de ação. Porque são pessoas pobres, pessoas que realmente precisam da terra. Se o juiz tivesse levantado da cadeira e fosse fazer uma visita lá, o juiz não iria, tenho certeza que não iria dar essa reintegração de posse, não iria ser favorável a essa reintegração de posse. Mas, infelizmente, o juiz, ele viu papel, ele não viu pessoas, não viu ser humanos, que lá estão, vivendo da terra, vivendo do canha-pão lá, né. E é uma agilização, é uma luta, é uma luta que eu já estou há mais de três anos, junto com esse povo, como eu disse, um povo humilde, um povo que realmente vive da terra, para comer, para viver. Tem muita gente que não tem nem casa para morar, não tem nem aonde ir. Vão ficar aí embaixo da ponte, sei lá onde, não sei como é que vão fazer. Mas essa é a luta, essa é a luta, você já participou, já foi lá, sabe o local, conhece as pessoas, lá nesse acampamento é organizadíssimo, não tem bandido, lá só tem pessoas realmente, pessoas sérias, pessoas comprometidas com a lavoura, em trabalhar em prol da lavoura e se sustentar da própria terra. E você pretende ir lá amanhã, Guinaldo, dar uma força para o Luciano, o pessoal lá? Ah, claro, claro que sim, amanhã, eu vou lá amanhã cedo, obviamente, para ajudar naquilo que for possível. Hoje eu tive no meu escritório o capitão, o capitão Rogério de Araraquara, o capitão Rogério de Matão. Quero aqui pedir para que não houvesse nenhum tipo de confronto, não é? Não, nós, o líder, por exemplo, o Luciano, eu que faço parte da... Não queremos confronto com polícia, com nada, nós queremos, obviamente, a terra agora, obviamente que nós temos outros meios para a gente, mais tarde, reivindicar novamente a terra, né? É essa luta aí, Fábio, você me conhece, sabe que eu não fujo da luta, mas, infelizmente, por enquanto, por enquanto, a guerra não está perdida, não é? Mas a luta, eu acho que amanhã a gente perde a luta, mas não perde a guerra. De quem que é aquela área lá, Guinaldo, do ITESP? Aquela área do ITESP, né? Aquela área, o ITESP dá como área improdutiva, mas é uma área produtiva, tanto é que 480 famílias vive, come, bebe de lá, não é? E o ITESP, esse orguzinho porcaria que o governo sustenta essas pessoas, é uma imobiliária, não é um org, é uma imobiliária, não é? Se, é muita gente, lá no orco, lá no orco, lá onde nós estamos, tem gente lá que tem seis alqueiros de terra que não troca a terra, é puro mato. Então, isso aí o ITESP não vê, por quê? Porque é amiguinho, porque é, né, dá uma abobrinha pra eles, dá um nabo pra eles, eles adoram, né? Então, eles não se comprometem com pessoas necessitadas. O ITESP, o ITESP, a preocupação deles é vender terra, se você tem pontuação lá e quer comprar um sítio lá, eles arrumam pra você o sítio, vende, faz troca, mas eles não estão preocupados com as pessoas que estão trabalhando. Eu falo o seguinte, esse ITESP é um orgulhinho de merda do governo do Estado, que tem que deixar, porque eles não estão nem um pouquinho preocupados com o povo pobre, povo que realmente está na terra pra trabalhar, que tem compromisso com a terra. E esse povo do ITESP não tem compromisso com nada. O compromisso deles é tirar o povo da terra, quem sabe pode amanhã alguém querer a terra e eles arrumarem, dar um jeito, né? Entendi. Aguinaldo, muito obrigado, viu? Pela sua participação. Obrigado a você, Fábio. Desculpa aí os palavrões do seu programa. Manda um beijo aí pra dona... Pra dona... Elayne. Pra dona Elayne, né? E um abraço a todos. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tá certo. Falar com o Aguinaldo Navarro e não vir nenhum palavrão é... É impossível, né? Eu tô tentando ainda falar com... Põe de novo as imagens, as primeiras imagens, dona Elayne, que foi cedidas pelos nossos amigos internautas, pela filha do Adalto. E tinha mais gente do que o momento que o drone hora um voa lá, né? Eu tô tentando ainda falar com o Luciano, mas o celular dele só dá... Só tá dando caixa postal. É, só tá dando caixa postal. Eu queria justamente entender essa... Esse mecanismo. Por que que eles estão fazendo isso? É, na caixa postal. E estará surgindo. Caixa postal, tá vendo? E que eu queria justamente entender essa... Essa manifestação que eles estão fazendo lá. Mas, enfim... Ele queria era chamar a atenção e nós... Nós também fomos lá para buscar essas imagens, até mostramos com o drone hora um. Não só a situação da manifestação em si, mas nós mostramos também, com o drone hora um, uma parte do engarrafamento, né? Que já tomava conta lá. Olha lá. Uma grande fila que estava instalada. Repito, muito vento na parte de cima, né? Na parte de cima. Quando o drone voava, ia acima de 30 metros, né? Então, acabava complicando um pouquinho. Às vezes tinha que dar uma... Dar uma desviada. Eu vou falar com o Carmo dentro de alguns instantes aqui no nosso jornal. Para a gente falar de um assunto muito bacana, muito legal. Mas daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho é só você ficar ligado aqui com a gente. Já vou falar com o Carmo. Você vai gostar dessa história legal que a gente vai trazer. Olha lá. Está vendo? De longe dá para ver que se formava uma grande fila, né? Então, se você puder evitar esse local, melhor, né? E desejamos aí tudo de melhor para o Luciano e para a equipe dele. Eu estive lá com o Aguinaldo Navarro. Nós filmamos. Eu fiz várias imagens com o drone hora um, inclusive. Fiz imagens de 360 graus para que eles pudessem, inclusive, mostrar para o ITESP que aquilo que eles consideram como terra improdutiva, está todo mundo produzindo, todo mundo trabalhando, né? E realmente, infelizmente, vai haver essa reintegração de posse. E se fosse uma área particular, então vamos imaginar que essa área fosse minha ou fosse sua e alguém tivesse entrado lá e tomado de alguém. Aí eu sou contra. Sempre fui contra esse tipo de coisa. Ah, é a área improdutiva. O sujeito, ele está aqui. Ele tem essa área e não faz nada. Problema dele. Se não tem uma lei específica para isso, problema dele. Agora, ali é uma terra do Estado. E que está parada. Aí não. Terra do Estado e parada não, né? Aí não pode. E aí aconteceu essa reintegração aí. Nós vamos acompanhar, vamos ver tudo o que vai acontecer amanhã cedo. E a gente informa logo no Bom Dia Hora 1 o que vai acontecer. Mas, a princípio, pelo que nós estamos acompanhando, vai realmente acontecer pacificamente essa saída do pessoal de lá. Mas, o Luciano está bastante bravo. Tentei várias vezes falar com ele. Tentei muitas vezes mesmo falar com ele aqui. Vamos ver se dessa vez vai. Mas, ele estava aí, evidentemente. A caixa postal. A caixa postal. É, infelizmente. Não vai ser possível falar com o Luciano. Bom. Vamos para dois? Vamos para dois? Bom, gente. Esse é o nosso Jornal Hora 1. Eu sou o Fábio Pereira. É um privilégio que você esteja conosco. É uma honra tê-los conosco, mesmo, de verdade. E, desculpem, não está com o terno hoje, né? Que é o tradicional da gente trazer. Mas, é que tinha essas informações para a gente já começar o jornal. Mas, tem muitas outras informações ainda para trazer nessa segunda-feira. Hoje, dia 18 de junho de 2018. E o nosso Jornal Hora 1 já está no ar, como você viu. Jornal Hora 1. O Fábio Pereira. 3394-3201 e 3394-3202. Day by Day Restaurante e Convenience. Qualidade e segurança certificadas pelo programa Alimento Seguro. Rua João Pessoa, no centro. Eduardo Móveis. Bom atendimento e bom negócio sempre. 15 de novembro, 1623, Bairro Alto. Fone 3382-4097. 1,99 da Buscard, a loja de mil e uma utilidades, Senhorinha Frota, 1964, Buscard, fone 3394-1403 Lara Maral Vet Pet Veterinária e Pet Shop, Tiradentes 972 no centro, plantão 24 horas, 99625-2519 Nuvem Telecom, internet, boa, a partir de R$ 69,90 por mês, fone 3506-5000 Restaurante Paulista, local agradável, comida de qualidade de segunda a sexta a partir das 11 da manhã, na Vila Santa Cruz Excellent Global, Teaching Languages, Changing Lives, Siqueira Campos ao lado da rodoviária, fone 3394-2336 E loja Lupo Matão, rua João Pessoa, 1047 no centro, fone 3384-2042 Lupo, só o melhor Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Jornal Hora 1 Aniversariante do mês de junho, pode ganhar prêmios conosco e a gente faz questão disso Basta que você, por gentileza, compartilhe o nosso Jornal Hora 1 Aí você concorre a um bolo maravilhoso do supermercado Mortari Você vai ganhar também um presentão do Day by Day O que tem lá no Day by Day hoje? Hoje no Day by Day tem o capelete e a sopa, que tem todo dia Hoje tem creme de champignon com queijo Tem caldo de mandioquinha com tirinhas de filé mignon Tem sopa veludada de legumes e camarão E a 11ª edição de sopas e caldos do Day by Day Começa sempre às 6 horas da tarde e vai até às 9 horas, tá bom? Da noite E você pode ganhar um self-service à vontade de caldos e sopas Só compartilhar o nosso Jornal Hora 1 Você é aniversariante do mês de junho Nós temos também prêmio do 1,99 da Buscard R$ 50,00 em vale-compras E lá no 1,99 dá para comprar um monte de coisa Apresentar-se para você do 1,99 da Buscard Nós vamos sortear também um banho para o seu pet Da Lara Vet Pet É um banho com produtos da Perigô A Lara não põe enforcador no cachorrinho para dar banho Isso é um diferencial fundamental na minha opinião A gente que adora cachorrinho Então beijo Lara 3506 5040 Vamos lá Spot Burger O Spot vai dar para você Um rodízio de lanche e você pode levar um acompanhante O rodízio sempre acontece às 6 horas da tarde da quarta-feira Das 6 até às 10 Das 6 da tarde às 10 da noite Às quartas-feiras só, tá? Só quarta-feira tem rodízio de lanche Hoje tem o Spot Big por apenas 10,90 é a promoção do dia Do Spot Burger 3,382, 11,50 O que mais? Lupo Matão Presente da Lupo dá gosto, hein? Quando a gente fala que vai ganhar Você vai concorrer a um presente da Lupo As pessoas sorrirem Falaram Ah, eu quero um presente da Lupo Bacana, né? Muito bacana mesmo Valeu, Sr. Gerandir, um abraço Vamos sortear também dois mini rodízios do Restaurante Paulista Dois mini rodízios do Restaurante Paulista E cada um, ganhador, leva um acompanhante Bom demais, né? Mini rodízios do Restaurante Paulista É simplesmente sensacional De segunda a segunda Não importa se tem jogo do Brasil Ou se não tem jogo do Brasil Estará aberto o Restaurante Paulista Tá bom? Deixa eu falar para você Da Nuvem Telecom pagando as suas contas Na Sede da Nuvem Você vai concorrer a mensalidades Grátis E ainda um baita de um prêmio Extraordinário No Dia dos Pais Só pelo fato de você pagar a internet Em dia E na Sede da Nuvem Ao invés de pagar No banco, na lotérica Ou pela internet Bom, né? 3,5, 0, 6 5 mil Falar da Excellent Global Já pode pular para o próximo Que é o... Esse curso Põe na tela para mim, Dona Helene Por favor, rapidinho Esse curso é sensacional A Excellent Global Traz novamente a nossa cidade O professor neurolinguista E criador da metodologia Excellent Global Esse daí O Marcos Liberato Shibuta Para ministrar o curso De imersão fracionada Que é fenomenal A gente está falando desde já Vai ser em setembro Vai ser dia 10 de setembro Até o dia 14 de setembro Até o dia 15 na realidade Até o dia 15 de setembro A gente já está falando já Que é para que você reserve A sua vaga Porque serão limitadas Pensa na seguinte situação Você acha que você fala inglês Então você precisa fazer Esse curso aqui Que você vai ver que Você vai aumentar O seu nível de inglês Vai aprender do jeito certo Vai mudar a sua atitude Vai ter um rápido desenvolvimento Da fluência Principalmente Que é importantíssimo Minimizando o sotaque Tá? 3,3,9,4 23,3,6 3,3,9,4 23,3,6 Excellent Global Agende e participe Porque vale a pena mesmo Aniversário no sábado Meu querido amigo Beto Garcia Um grande abraço Betão Parabéns meu querido Sueli Pilo Fran Giorgetti Neiva Andrade Fátima de Jesus Minha querida Fátima Um beijo para você Joyce Mancini Silvinho da Vólio Salete Gomes Eliana Contarim A Francine Na realidade O que está fazendo É a loja do meu amigo Robert Val A Francine Important Ô Robert Val Um abraço Antônio Melocro Meu querido Parabéns Tainá Castilho Cidinha Nova Aparência Parabéns Cidinha Anéia Oliveira Joel Nascimento Também Fez aniversário No sábado Minha querida prima Que eu amo de paixão Célia Langnor Um beijo para você Adoro você Célia Você sabe disso Fabiana Phil Fernandes Jonathan Henrique Gari Daniele Mores Jéssica Marcinho Pichinato Marcos Beccaria Geilsa Borges Antônia Sueli Cônsulo Uliana Ana Carolina Marquezine Daniela Constantino Gularte Salete Gomes Já falei Daiane Caroline Simone Pontes José Antônio Meleto Grande Meleto Um abraço E o Rodrigo Pagliani Jornalista Rodrigo Pagliani Também Parabéns Esses aniversariantes Do sábado Que se compartilharam Em nosso jornal Evidentemente Estarão concorrendo A todos os prêmios Que eu falei No domingo Fizeram aniversário Vanildo Ortolan Vanessa de Oliveira Rubens Fernando Cunha Irmão do Rogério Um sujeito também Extraordinário Anderson Romão dos Santos Vitor Deberaldini Vanderlei Fuzaro Tecão Um abraço Tecão Eliana Montor Carol Marcondes Renato Fernandes Patrícia Silva Andressa Angélica Delfino José Luciano Gandini Pereira José Luciano Ô Zé Meu querido primo Um beijo no seu coração Adoro o Zé também Um sujeito extraordinário Diego de Paula Diquinho Sandeiro José Antônio de Souza Dali Líbero Dali Líbero Valdemar Orvietti Marcelo Favar Orvietti Meu querido amigo Marcelo Do meio ambiente Ô Marcelão Um abraço pra você Ouvir hoje inclusive lá no Lá no restaurante Paulista Gente boa toda vida Renato Fernandes também Parabéns meu querido amigo Hoje fazem aniversário A gente também Parabeniza com todo carinho A Cleide Dias A Solange Barbizan Nayara Mortari Andréa Santos Wanda Pereira Vicentim Iracema Correia Pinto Cris Benedito O Juninho Radaeli Ou também conhecido mundialmente Como Zóio Cromado O filho do Líbero Radaeli Juninho O Toninho Mariano A Laísa Isaías CCB É assim que está lá no Facebook Otávio Mali Ivani Rossati Oi Vani Do 1,99 da Buscard Um beijo pra você A mãe do Anderson Um beijo enorme Vani Parabéns Ana Lúcia Moreira Ricardo Vieira Vanderlei Zaniboni Grande Zaniboni Um abraço pra você Andréa Regina Dalarme Marcos Antônio Andréa Santos E a Júlia Cavamura Parabéns pra vocês Um beijo enorme No coração de cada um Viu toda a felicidade do mundo Que a gente deseja de coração mesmo A cada um de vocês E se vocês compartilharem O nosso jornal Estarão concorrendo A todos os prêmios Que a gente falou há pouco Né Isso é muito gratificante Saber que vocês estão sempre conosco aqui É um prazer enorme Eu vou tentar falar com o Carmo agora Porque aconteceu um fato Extremamente interessante Não põe na tela ainda não Dona Elaine Aconteceu um fato Extremamente interessante E eu vou tentar falar com o Carmo Porque eu achei muito bacana O telefone já está tocando Né E eu achei muito interessante esse fato Carmo Você pode falar com Você pode falar meu querido Então vou trazer aqui Colocá-lo ao vivo aqui Carmo É um prazer Desculpa a demora Mas é que aconteceu um fato Que fez com que o jornal atrasasse Então a gente não entrou exatamente No horário que a gente havia combinado Mas muito obrigado pelo seu carinho Mais uma vez Em ter aguardado a gente Viu Carmo Boa noite Boa noite Fábio Boa noite a todos Internautas do Hora 1 Nós temos uma notícia boa Nós temos o Agel Que fez aniversário Que dia foi o aniversário do Agel Foi sábado Rapaz Foi sábado O menino é Pinta brava É eu vou colocar E aqui vai ter polícia Eu vou colocar na tela agora Aqui pro pessoal ver Olha o aniversário dele Daquelas fotos que você me mandou Põe na tela Dona Elayne Por favor Põe na tela Dona Elayne Isso Pra gente poder ver Olha ele está de farda E tudo Tem o símbolo da polícia Que bacana Carmo Conta essa história pra nós Foi o seguinte Uma amiga que estava no mercado Chegou em mim e falou Carmo Tem um menininho que ele ama a polícia E eu preciso de um favor seu Aí ela falou que ele ia fazer aniversário O Agel E a festinha dele era totalmente de polícia Rapaz Que bacana E ele É E tudo que ele queria Eu vi a viatura chegando Com a sirene E aí eu falei pra ela Nossa Deixa comigo Que bacana Aí liguei pros amigos Liguei pro tenente Pra falar Aí liguei pros outros policiais E aí foi a viatura É eu estou vendo ali o sargento Durval E a soldada Ananda Isso mesmo Aí eles foram E o menino Ficou até assim Sabe Paralisado Cara Que bacana E tanta felicidade O Agel Então foi no sábado Que vocês fizeram Essa surpresa Pra ele Foi no sábado Foi no sábado Foi no sábado à noite E você dizia dos pais dele O que que tem Nossa O pai e a mãe também Ficaram muito felizes Porque eles não acreditavam Que ia acontecer isso Ah que legal É que você sabe né Sabe por que Ainda né Hoje tem um povo ainda Da população Que não vê a polícia Ainda como amigo né Como aliado né Como polícia comunitária Porque eu sempre falava o seguinte É que não tem que me chamar só na hora que tem ocorrência Quando tivesse um churrasco também Podia me chamar que a viatura iria assim né Foram vários anos de proerde né Carmen Então você teve sempre essa ligação muito grande com a garotada né Exatamente Mas está mudando né Está mudando Porque hoje a polícia Ela está mais assim trabalhando com a comunidade né E precisa né Porque já resolveu tantos crimes aí Por causa da comunidade Que trabalha com a polícia É denunciando né Então isso é muito importante E a molecada também no proerde Já vai crescendo amigo dos policiais Isso é importante E esse menininho aí nem teve aula do proerde né Mas já Acho que já nasceu gostando de polícia Isso que é bom né Isso é muito bom Isso é muito bom mesmo Porque é uma criança ordeira Uma criança que traz em si A ideia da disciplina Isso é tão importante nos dias de hoje Carmo parabéns mais uma vez Pela sua atitude Pela sua iniciativa Parabéns ao Tenente Rogério Por ter permitido né Que isso acontecesse Ao Sargento Durval Soldado Ananda Enfim a todos vocês da corporação Um grande abraço Muito obrigado viu Carmo Muito obrigado Flávio Também quero agradecer muito O Tenente Rogério Porque olha Chegou o comandante aqui em Matão né Que ele Que olha Flávio É Sabe essa pessoa assim Que quer É Ajudar Que quer fazer as coisas Entendeu Então olha Estou muito feliz viu Com o Tenente Rogério Então quero agradecer muito O Sargento Durval também A Ananda né E tem que ser desse jeito viu E a você também né Flávio Porque Você está sempre Colocando as coisas assim Que a população gosta né É eu gosto de dar notícia boa Gosto mesmo É muito mesmo Flávio Parabéns viu meu amigo Valeu fica com Deus Carmo Um grande abraço pra você tá Hoje você está de folga Porque a sessão vai ser amanhã né Foi transferido Em virtude do triste episódio Do falecimento da Da Marinez né A esposa do Dr. Luiz Exatamente Então A sessão da Câmara Será amanhã né Às vezes é melhor Tá bom Obrigado Carmo Um abraço Um abraço Fica com Deus Tchau tchau Essa é uma situação também Que eu queria comentar com você Muito rapidamente Que é a sessão da Câmara Foi transferida de hoje Pra amanhã Em virtude do luto Pela passagem Pela desencarnação Da Da Dona Marinez De 73 anos Nós noticiamos hoje Logo pela manhã Essa triste notícia No portal Hora 1 Também já falamos No jornal Hora 1 E o sepultamento dela Foi às 17 horas E a consternação Foi muito grande Das pessoas que a conheciam Mas Mais precisamente Que conheciam O Dr. Luiz Serqueira Uma pessoa Extraordinária Foi meu pediatra Foi pediatra Dos meus filhos também E a gente tem Um carinho muito grande Por ele E aí O Valtinho O presidente da Câmara Achou por bem Consultar Os demais vereadores E todos concordaram Em transferir a sessão Pra amanhã Às 19 horas E aí a gente vai ver Um monte de coisa Que vai acontecer Aí na sessão Mas isso a gente comenta Amanhã Agora são 19 horas Mais 45 minutos Estou extremamente atrasado Copa do Mundo Eu já falei Que o comércio Vai abrir Só depois do almoço Sexta-feira Sexta-feira abre Só meio dia Pronto Já falei Eu tenho que falar Da Águas de Matão Porque o pessoal Lá do Ó Vocês aí do Santa Rosa Vocês aí do Bom Jesus Do Residencial João Vital Que é a Coab Santa Rosa Você da Vila Pereira Jardim Saudade Uma parte do centro Como é que chama? Cidade Jardim Também pode ser atingido Presta atenção Águas de Matão Vai fazer uma manutenção preventiva No posto da Vila Pereira Vai ser amanhã Das 8 da manhã Até as 4 horas da tarde Teoricamente não é pra faltar água Mas previna se puder Previna-se hoje Se você puder Porque amanhã Das 8 da manhã Até as 4 horas da tarde Baixa pressão Vai acontecer E falta d'água pontual Nesses bairros Que eu falei Santa Rosa Bom Jesus João Vital Que é o residencial Coab Santa Rosa Vila Pereira Jardim Saudade E uma parte do centro Eles vão mexer lá Nas vedações Nas cruzetas Nas conexões No para-raio Vão trocar o óleo isolante Vão inclusive usar Um 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 Gerador A diesel Que assim que já der Pra ligar direto No poço Já liga O gerador Faz tudo Enquanto vai fazendo o resto Não falta água A água do Matão Vai agir De uma forma brilhante Achei sensacional O que a Adriana Estava me contando E achei interessante Principalmente Pra não acontecer Pra não acontecer Aquele monte De coisa ruim Que estava acontecendo E o pessoal lá Ficar sem água Deus me livre Inclusive reclamação Também de De pressão De baixa pressão Lá no Santa Rosa É pra resolver Depois dessa Dessa manutenção Porque inclusive Vai ter um contingenciamento Vai vir água Do 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 Poço da Nova Matão Né Então Teoricamente Não é pra faltar água Mas Prebina-se Se você puder A manutenção Vai acontecer Das oito da manhã De amanhã Até as quatro Horas da tarde Certo? Combinado? Hã? Vagas do PATH Rapidinho Meu Deus Eu estou muito atrasado Mas eu não posso Deixar você Que infelizmente Está sem emprego Né Sem as vagas do PATH Essas já são as vagas Que eu atualizei hoje Eu acho que não Deixa eu ver Deixa aí Eu acho que não são As que eu atualizei hoje Ainda Deixa eu dar uma olhada Porque trocou, né? É Trocou Caiu tudo Antes da gente entrar E tal e coisa E tal e tal E não Já está certo Já está certo Essa daí mesmo Felizmente Que bom Vendedor interno e externo Auxiliar técnico Em impressoras E multifuncionais Farmacêutico hospitalar Camareira Com conhecimento Em informática Vagas para pessoas Com deficiência E para cadastro Operador de pá Carregadeira Vendedor externo Operador de produção Operador de telemarketing Garçom Cozinheiro Serviços gerais Auxiliar Empregada doméstica Que requer recomendações Farmacêutico Corresponsável Farmacêutico Hospitalar E Vaga de estágio Para recepção O PATH fica na 28 de agosto 651 No centro da cidade Já vou aproveitar E falar também Da AG Negócios Falei agora há pouco Com o Aguinaldo Ele falou que ainda Está pegando o currículo Você que possui experiência Com telemarketing E consignado O Aguinaldo Navarro Está contratando Envia o seu currículo Para Bruna Vanzelli Com Z e 2 L Está aí do jeito que você está vendo Bruna Vanzelli Arroba Agcredinegocios.com.br Ou leva lá na Galeria Ou leva lá na Galeria Atre Na 7 de setembro Esquina Com a Prudente De Moraes Leva o seu currículo lá E boa sorte Para você Tá bom? Antes de falar da polícia Que tem vários assuntos Para a gente falar de polícia E que são desagradáveis A gente vai falar Primeiro com os nossos Queridos amigos Internautas Muito obrigado A todos vocês Que já estão conosco A gente vai dar só uma corridinha Porque eu estou um pouquinho atrasado Tá bom? Sheila Boa noite Muito obrigado Por estar conosco Ivair Sink Boa noite meu amigo Muito obrigado também O que mais? Viviane Boa noite Boa noite Obrigado Viviane Hoje sem o terno Hoje eu estou Estou de bom dia Bom dia Denilson Boa noite Denilson Meu querido amigo Boa noite Muito obrigado Por estar conosco também Pelo carinho que vocês têm Débora Costa Minha querida amiga Um beijo enorme No seu coração Um beijo enorme No seu coração Não consigo ver Dona Elaine Dá uma olhadinha ali Não tem que desligar Um córrego ali Aí já vai melhorar Oi Débora Um beijo para você Viu Boa noite Fábio Adorei ver a Dona Elaine Por que você veio aqui? A Débora veio aqui? Ah é? Quem mais que veio? A Raquel também veio? A Raquel também veio? É Isso significa o que? Isso significa o que? Hã? Vamos ver Põe na dois aqui Isso significa o que Dona Elaine? Ih você me escondeu Até agora Como assim você me escondeu Até agora? Ah Jura? Tira a tampa para mim Jura por Deus Me dá três Deixa Dona Elaine Me dá três Me dá três Jura por Deus Que eu ganhei Esse pudimzinho Pequenininho Desse tamanhinho Benza-lhe Deus Olha que cheiro Maravilhoso E você não me fala nada Porque estava tudo atrasado Mas que surpresa boa E estamos atrasados mesmo Mas que surpresa boa Põe um comentário lá Põe um comentário lá na tela Põe lá Denilson Boa noite Denilson Um abraço Viu Denilson? Ó Morro de beijas Se eu virar mais Cai a cauda Hum Que cheiro gostoso Oi Alexandre Toledo Boa noite meu amigo Cadê aquela barba de Papai Noel Sua Olha o que eu ganhei Olha o que eu ganhei Oi Mistrão Boa noite Que cheiro maravilhoso Que eu ganhei Veio mesmo hein Raquel Ô Raquel Você é sensacional hein Raquel Boa noite Denilson Obrigado A todos os internautas Tá lá Legal Vamos passando Vamos passando Aí Boa noite Vamos passando Meus queridos amigos Vocês são sensacionais Ô Veraci Minha querida Põe na dois aqui Me dá dois Me dá dois Tô aqui Olha o Pudinzão Maravilhoso Me derruba Amor de Deus Me derruba Não é essa É essa aqui Que eu tô Não é essa É essa aqui Deixa eu põe Aí Oi Veraci Um beijo pra você Veraci Águas na boca Estão dando Em grande quantidade Um beijo Pra você Veraci Agora começou a enroscar Né Essa merda Perdão Né Mas isso aí É problema na internet Você sabe né Ai ai Vamos pra polícia Volta na três Pra gente falar Com o pessoal Dos comentários Não dá nem pra gente Ficar feliz Com 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 o que tá acontecendo Aqui Do pudim Que a gente ganha Que aí dá essas Zicas Aí Estão na raiva Disso Vamos lá Seis acidentes de trânsito Com vítima Um acidente de trânsito Sem vítima Lesão corporal Na Vila Buscardi Esse fato é Segundo com o simboletim De ocorrência A PM foi chamada Por volta das quatro e quarenta Você vai clicando ali E vai vendo Se ele aparece direitinho Na hora que aparecer direitinho Que o completo Você me chama E a gente volta Aí já apareceu o completo Já já a gente volta Então Segundo com o simboletim De ocorrência A PM foi chamada Por volta de quatro e quarenta Nessa madrugada De segunda-feira Uma das vítimas Uma ambulante De trinta e três anos Moradora da Vila Buscardi Disse que foi agredida Com uma paulada na cabeça E teria se defendido Também dando uma paulada Na cabeça do seu agressor Que é vizinho dela O agressor Que também é vítima Disse que após o desentendimento Com a vizinha Ela e o vulgo gordinho Teriam agredido O rapaz de trinta e sete anos Com paulada na cabeça O lobo e o rio Do policiais militares Atenderam a ocorrência E todos foram para o pronto-socorro E no final das contas Com galo na cabeça Foram embora para casa E ninguém foi preso Esse é o fato Bandidos invadiram Lanchonete para furtar bebidas Aqui eu acho que tem que ter A ripa no lombo Para ficar registrado Eu sou bandido Idiota Que é mistura de imbecil Com idiota Para todo mundo ver assim Estampado em relevo Nas costas Segundo o cons O simboletim de ocorrência Eram cerca de onze e vinte e cinco Nessa manhã de domingo Quando o comerciante De cinquenta e um anos Morador da Vila Cardim Chegou para trabalhar Trabalhador Enquanto vagabundo Entrou para roubar Ele percebeu Que os bandidos Arrombaram o portão E a porta do estabelecimento Levando algumas bebidas E aproximadamente Sessenta reais em dinheiro Além de terem danificado A TV Philips De quarenta e sete polegadas Que não conseguiram levar Desgraçados né Os policiais militares Janine e Luiz Carlos Atenderam a ocorrência E a polícia civil Deverá investigar o caso Mototaxista Descumpre medida protetiva E não vai preso Não entendi por que Porque agora Medida protetiva Descumprida Dá cadeia Tem que chamar E mandar prender o sujeito Por que que não foi preso Nessa situação Não há justificativa Segundo o cons O simboletim de ocorrência Eram cerca de dez e meia Da manhã do sábado Quando a PM foi chamada Até o Jardim Paradise Lá no Paraíso A vítima Uma dona de casa De cinquenta e sete anos Moradora do bairro Disse aos policiais militares Lobo e Jonatas Que o ex-marido Foi até o seu apartamento Chutando a porta Danificou o portão da garagem E ateou fogo Em roupas do filho dela A dona de casa Disse ainda Que possui medida protetiva Contra a aproximação do ex O agressor Um mototaxista De quarenta e um anos Também morador do Paraíso Disse que foi até o apartamento Para pegar documentos E pertences Que danificou o portão Para pegar óleo Para sua moto E é onde que está o resto E que queimou Uma coberta Que estava na garagem Ele ainda confessou O que ele fez ainda Eles foram conduzidos Ao plantão policial Onde foram ouvidos Pelo delegado Doutor Marcos Marcos E depois foram liberados Porque Sabe Deus Porque Sabe Deus Sabe Deus Mas foi liberado Não tem Não tem Que representar Medida protetiva É medida protetiva Tem medida protetiva Cumpra-se A menos que ela Não tenha apresentado Medida protetiva Mas Tem medida protetiva Lá na delegacia Levanta a capivara Do sujeito Tem medida protetiva Gaiola Manda para a Santa Ernestina Pronto Acabou Por que a condescendência Não entendi Não entendi E fica aqui o meu protesto Porque bandido Tem que se ferrar Ah mas ele é trabalhador É mototaxista Mas ele tem medida protetiva E foi lá e fez merda Na casa da ex Tem que ser preso Simples assim Pode ser quem for Essa é a minha opinião Vamos lá Vamos para os comentários A gente não vai ficar muito bravo aqui Já está tarde Tem que encerrar Emerson meu amigo Não foi o do Emerson ainda Oi Veracir Boa noite Cadê o do Emerson Hã? Clica em um E põe na tela Vamos ver Hã? Foi o Veracir Aí O Emerson não foi Põe outro Pode ser que tenha um Probleminha com O Emerson Não está trocando? Que pena Não tem nada a ver Não Ele não tem nada a ver Vai de novo Vamos ver Tem alguma coisa Aberta Que pode fechar? Além? Não né? Que coisa hein? Que coisa Agora acho que foi Mexeu lá Vamos ver Clica Aí apareceu o Rodrigo Apareceu a Viviane É Põe na tela Vamos ver Viviane já falei Boa noite A Vera Lúcia Bianchi Parabéns pelas notícias É um sucesso Beijo Obrigado Vera Um beijo pra você Rodrigo da Luz E aí? Tudo de boa Tudo de boa Tudo de bom Boa noite Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom pra você também Rodrigão Emerson Boa noite Boa noite meu amigo Apareceu ali agora Esse Facebook Judia de nós Oi Regina Boa noite Obrigado querida 19h58 Vamos ver Luzinete ainda não Boa noite Luzinete Obrigado Quem mais? A Vera Si de novo Boa noite de novo É sempre um prazer Falar com a Vera Si Vamos lá Quem é? A Cris Remida Boa noite Matão é nossa Obrigado É uma pena o que está acontecendo Com essas famílias Lá do Horto É Vera Si tem razão Tem razão Triste É um joinha do Isaquiel Valeu Isaquiel Obrigado Pra você Peridiane Um beijo Muito triste esse caso Da reintegração O que será Do povo Que vai sair De lá amanhã Sabe é Deus Sabe é Deus Vamos acompanhar Pra ver o que está acontecendo Oi Solange O povo só quer trabalhar Muita injustiça Né? Mais uma Na conta desse país Nosso Muitas crianças Idosos Trabalhadores Você tem toda razão Infelizmente Né Solange Vamos lá Boa noite Meu amigo Pra você também Um beijo enorme Margarida Obrigado Querida Por estar conosco Josenilda Lado de Pernambuco Boa noite Muito obrigado Por estar conosco também Boa noite Simone Simone Fálico Um beijo pra você Muito obrigado Por estar vendo a gente Boa noite Rodrigo da Luz Será que essas terras As que plantam Cana Amendoim Enfim Essas Essas terras Será que são todas Legalizadas Acho que não Então Fica a dúvida Com esse tipo De atitude Do ITESP Da justiça Eles nos dão O direito De pensar nisso Né Rodrigo Tem toda razão Vera Lúcia Benintani Boa noite Isso é uma vergonha Porque não deixa O povo trabalhar Plantar Pra poder sobreviver Né É isso aí Vera Um beijo pra você Obrigado Raquel Oi Raquel Raquel Aquele pudim Que você trouxe Vou comer ele Já já Obrigado Meu amor Um beijo Um beijo enorme No seu coração Toda a felicidade Do mundo Pra você Vocês são Sensacionais Foi um prazer Enorme Se nada mais Tivesse dado certo No que diz respeito Ao jornal O fato de tê-las Conhecido Você Ana Luíza A Débora Essa família Maravilhosa O fato de tê-las Conhecido Já valeu a pena Viu Muito obrigado mesmo Um beijo enorme No seu coração Obrigado 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 mesmo Oi Val Boa noite Equipe perfeita Põe o nome Do meu filho Aniversariante Do dia 23 Arthur Brito Santana Ok Já vamos colocar Já Val Um beijo pra você Oi Dalete Boa noite Dalete Um beijo pra você Também Obrigado Viu Boa noite Eliana Um beijo Pra você Nossa querida Amiga Também Ô Gilson Lá em Guaíra Boa noite Um abraço Meu querido Quem mais Vera Bianchi Fábio Coitados Toda quarta-feira Eu compro verdura Do pessoal do orto E agora O que eles vão fazer Com esse desemprego Que está né Situação difícil Vera Essa consternação É importante Ângela Crenon Um beijo pra você Obrigado por estar Vendo a gente Viviane Que lindo esse menino Seguindo o bom exemplo Da polícia militar Bacana né Bacana Gostei muito Ele amou tudo Ficou perfeito Muito obrigado a todos A Vera deve ser Deve ser a mamãe Do 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 Ageu Ah bacana Vera Um beijo pra você Obrigado por estar aí com a gente Que legal Que bacana Oi Aline Boa noite Muito obrigado Por estar vendo a gente Quem mais Maria Antônia Moura Muito obrigado Por estar vendo a gente Trocou a foto também Olha o Ageu É o Ageu São Palminhas Muito bacana Legal né Aquela imagem Da garotada Boa noite Fábio Eu sou de Santo André Obrigado Cleusa Um beijo enorme Pra você querida Muito obrigado Por estar vendo a gente Em Santo André Que legal Boa noite Equipe abençoada Iluminada Oi Marisa Itápolis Um beijo pra você Obrigado querida Um beijo no seu coração Quanta gente bacana Meu querido amigo Célio Boa semana pra você também Meu amigo Que Deus abençoe Esse carinho que vocês tem conosco Muito obrigado Viu Ô Alexandre Esse pudim é covardia Hein Não sei Vamos ver daqui a pouquinho Amigo A equipe acidentada Que isso Como assim A senhora põe Esse comentário aí Hein Quem é a equipe acidentada Que quer pudim O Sargento Durval Tá falando aqui Da festa do garotinho Que ele foi lá Valeu Sargento Um abraço Parabéns pela atitude Viu sua e da Ananda A equipe acidentada É a Amanda Amanda quer pudim Amanda Não sei se sobra Até amanhã não A acidentada tem duas Tem o Sargento e tem a sua mãe As duas querem As duas estão acidentadas E as duas quer pudim Também quer pudim Dona Helene Só uma feta Tá bom Feta Feta é assim Lembra né É um naco Um teco Uma feta Uma fatinha Um pedacinho Pra Amanda vai um pedacinho E pra Helene vai um teco Pronto Tá resolvida a questão Oi Prê Um beijo Prê Obrigado Boa noite Por estar vendo a gente Marise Que carinho enorme Que vocês tem Muito obrigado Viu Vera Bianchi também Querida amiga Muito carinhosa Conosco também Meu querido amigo Afonso Belo Boa noite amigos Bom trabalho Vamos dividir Você também adora pudim Belo É bom Rapaz Tá com cheiro bom Viu Vou comer uma feta Em sua homenagem Meu querido amigo Belo Não consigo ler A primeira palavra Ah Deu água na boca Ah Senhor Fábio Deu água na boca Esse pudim Vocês querem tirar os olhos Do meu pudim Se é só favor Viu Ah Raquel que fez Extraordinário Oi Célia Boa noite Célia Vocês são muito carinhosos Conosco Não sei como agradecer Marco Leal Lá em Bananal Ou Qual que é a outra cidade Que sempre ele tá Normalmente é de Bananal Né Lá no Bananal acho que é em São Paulo Perto da divisa do Rio de Janeiro Né Arraial do Cabo De vez em quando ele tá também Tá ruim pro Marcão Né O cantor das multidões Um abraço meu amigo Ana Gabriel Um beijo pra você Obrigado Ana Por tá vendo a gente também Oi Célia João Carlos Meu esposo Aniversaria 22 De Agosto Será que é isso Ah 22 agora Coloca no sorteio Abraço Ok Colocamos João Carlos do que Célia Só coloca lá o nome completo Querida por gentileza Mesmo se eu não ler no ar Depois a gente coloca o nome dele inteiro Tá bom Obrigado Célia Um beijo Só um pedaço Um teco Um naco Uma fita Nesse pudim Vai bem né Vai bem né Também quero pudim Ah o pudim é grande Vai dar pra todo mundo A Raquel é muito gente boa Muito gentil Uma pessoa agradabilíssima Muito obrigado Viu Raquel Um beijo enorme pra você Viu vocês são sensacionais Dona Helene Preciso encerrar Que já tá tarde Já são 20 horas e mais 6 minutos Se ficou algum comentário A gente não pula Tá É aquele problema De conversação Entre O Facebook E o nosso aplicativo Gente Vou pra 1 Pra gente poder encerrar Sempre pra gente encerrar É a 1 Né pra gente Põe Aí Sempre a gente encerra Nessa câmera Pra gente mostrar Os nossos estúdios Aqui no centro Da cidade de Matão Ainda essa câmera A robô ainda está em aperfeiçoamento Nós trocamos vários equipamentos dela Então ainda ela tá dando Umas incongruênciasinhas Aqui e tal Mas tudo tá melhorando Todo dia A gente tá ralando Pra fazer isso aqui Da melhor forma possível É aí já apareceu Até uma zica lá em cima Que já não é O que tem que aparecer Né No letreiro do LED Eu não sei O que que aconteceu O que que tá escrito Tudo de inglês Naquela porcaria Olha lá Vai saber O que apareceu Esquece isso Tchau Beijo Até amanhã 8 horas Estamos de volta Tchau Jornal Hora 1 Oferecimento Casa da Bateria O Tony Correia No Bosque Fones 3384-2713 99712-2421 E 99975-8505 Supermercado Mortari A melhor carne da cidade Assados nos finais de semana Bolos deliciosos E muito mais Supermercado Mortari Avenida Tintas Pintando com você Senhorinha Frota 1334 Buscard Fones 3394-3201 E 3394-3202 Day by Day Restaurante Convenience Qualidade e segurança Certificadas pelo programa Alimento Seguro Rua João Pessoa No centro Eduardo Móveis Bom atendimento E bom negócio Sempre 15 de novembro 1623 Bairro Alto Fone 3382-4097 1,99 da Buscard A loja de mil e uma utilidades Senhorinha Frota 1964 Buscard Fone 3394-1403 Lara Amaral Vete Pet Veterinária e Pet Shop Tiradentes 972 no centro Plantão 24 horas 99625-2519 Nuvem Telecom Internet Boa A partir de R$ 69,90 por mês Fone 3506-5000 Restaurante Paulista Local agradável Comida de qualidade De segunda a sexta A partir das 11 da manhã Na Vila Santa Cruz Excellent Global Teaching Languages Changing Lives Siqueira Campos Ao lado da rodoviária Fone 3394-2336 E loja Lupo Matão Rua João Pessoa 1047 no centro Fone 3384-2042 Lupo Só o melhor